O que fazer, meu Pai? Quando a mente não pensa e o corpo padece Quando quem bate esquece e não consegue ver Que a ferida dói porque ainda está aberta Não se conserta e acha que vai tudo bem O que fazer, meu Pai? Para não ser alvo de frustração Mas proteger a mente e o coração Não esquecer que o crente vive pela fé E que tuas promessas ainda estão de pé Eu vou profetizar, não vai ficar assim Não vai ficar assim mesmo Não vou perder a paz e entrar em desespero Melhor o fim das coisas que o seu começo Eu vou profetizar, não vai ficar assim Não vai ficar assim mesmo O Deus que eu conheço é Deus de renovo Não importa a circunstância, luta por seu povo Eu sei que nem eu posso ser feliz de novo O que fazer, meu Pai? Quando a mente não pensa e o corpo padece Quando quem bate esquece e não consegue ver Que a ferida dói porque ainda está aberta Não se conserta e acha que vai tudo bem O que fazer, meu Pai? Para não ser alvo de frustração Mas proteger a mente e o coração Não esquecer que o crente vive pela fé E que tuas promessas ainda estão de pé Eu vou profetizar, não vai ficar assim Não vai ficar assim mesmo Não vou perder a paz e entrar em desespero Melhor o fim das coisas que o seu começo Eu vou profetizar, não vai ficar assim Não vai ficar assim mesmo O Deus que eu conheço é Deus de renovo Não importa a circunstância, luta por seu povo Eu sei que nem eu posso ser feliz de novo Eu vou profetizar, não vai ficar assim Não vai ficar assim mesmo Não vou perder a paz e entrar em desespero Melhor o fim das coisas que o seu começo Eu vou profetizar, não vai ficar assim E não vai ficar assim mesmo O Deus que eu conheço é Deus de renovo Não importa a circunstância, luta por seu povo Eu sei que nem eu posso ser feliz de novo